Bem, agora eu vou começar a minha grande história. O que será que essa história vai contar? A história do quê? A história da bruxa Nilda. Agora nós vamos ouvir a história. Olha só, bruxa Nilda vai a Paris. Quem já foi a Paris? Eu não. Então agora nós vamos ouvir a história da bruxa Nilda vai a Paris. Da tradução de Mônica Stael. Tudo começou quando certo dia no cabeleireiro li que em Paris estavam organizando um concurso de bruxas e fantasmas. Entusiasmada, mandei uma carta solicitando minha inscrição. Aí eu fui comprar uns metros de pano numa boutique muito fina, onde sempre me davam algum desconto. Comecei a trabalhar imediatamente. Já estava chegando o dia do concurso. Queria fazer uma roupa simples, mas muito original, confortável e elegante. Eu mesma iria apresentá-la. Tinha certeza que iria ganhar aquele concurso. Estava tão animada. Depois do vestido, resolvi fazer um casaco para a viagem. Naquela época do ano, fazia muito frio em Paris. Quem é que gosta do frio? Eu gosto de casaco. A gente usa casaco no frio? A bruxa Nilda também tinha que usar. Mas eu não usei. Fiquei tão entretida que acabei saindo de casa em cima da hora. Nem deu tempo no mecânico para fazer uma revisão na vassoura e trocar as velas. Saí ventando para Paris. Olá lá, Paris! A cidade da luz, do amor e das omeletes à francesa. E assim começou a bruxa Nilda a voar, voar com a sua vassoura. Caramba! Depois de algumas horas de viagem, com o trânsito aéreo infernal, a vassoura começou a fazer um barulhinho estranho. E a dar uns saltos impressionantes. Talvez eu a tivesse forçado demais. Olha só a vassoura da bruxa, começando a falhar. Será que ela vai cair? Vamos ver. Ainda bem que já estava lá, sobrevoando a torre Eiffel. Mas a maldita vassoura... O que será que aconteceu, pessoal? Ela caiu. Olha só. Completamente descontrolada, fui girando, descendo, até bater contra uma janela no museu. Como não é permitido entrar nos museus pela janela, todos os alarmes puseram-se a soar. Como que o alarme soa? Como que o alarme faz barulho? Fazem barulho do alarme. Então, vamos lá. Então, os guardas começaram a me procurar, mas eu estava com muita pressa e não queria ser presa, para não perder tempo dando explicações. Tentando despistar meus perseguidores, fui me escondendo no museu. Primeiro, escondi atrás de um quadro. Primeiro, escondi atrás de um quadro famoso. Cadê a bruxa Nilda aqui? Olha só. Vamos ver. Vamos ver. Depois, a bruxa se escondeu atrás de uma estátua. Mas acho que escolhi a estátua errada, porque todo mundo olhava para ela com cara de espanto. Finalmente, quando parei para descansar um pouco, os guardas me descobriram. Ser presa com a pressa que eu estava? De jeito nenhum. Sem pensar duas vezes, tomei a vassoura na mão e saí disparada por uma janela. Mas a vassoura estava falhando e não consegui controlá-la. Depois de dar uns pinotes, sabe aonde que eu caí? No Sena. Ai, que desastre. Deixa eu ver. No Sena, não caiu lá na água. Com tantas peripécias, vou acabar chegando atrasada para o concurso. Eu pensei e saí correndo, feito louca pelas ruas de Paris. Quando cheguei ao centro Pompidou, onde estava se realizando o concurso, minha aparência não estava das melhores. Mas era tarde demais para desistir. Tirei a roupa molhada e vesti o meu modelito. Querem ver? Deixa eu ver. Disparei pelos corredores e acabei chegando bem na hora do desfile. Com toda a elegância, fui andando lentamente pela passarela. Não há dúvida de que eu tenho uma certa graça ao andar. Nós estava, não estava esperando fazer um sucesso tão estrondoso. Todos aplaudiam, assubiavam, todos gritavam quando eu passava. Ganhei o primeiro prêmio. É claro, eu sou a bruxa Nilda. Só que não foi pelo vestido, que a pressa acabou ficando arregaçado. Mas pela roupa de baixo, que ficou aparecendo lá por trás. Os jurados disseram que eu nunca tinha visto uma calcinha tão molhada e com desenhos tão curiosos como a minha. Ganhei, então, o primeiro prêmio de roupa íntima, que consistia nos sete volumes da Grande Enciclopédia Universal de Magia e Encantamentos. E preparei-me para voltar. Olha só minha roupa íntima. Era o vestido da Cinderela? Não. Era o vestido da Branca de Neve? Era o vestido da Bela Adormecida? Era uma calcinha bem bonitinha. Na bruxa. Pena que tive de voltar de carona. Sabe aonde que eu voltei? Na vassoura? Minha vassoura não dava. Eu voltei nas asas de um avião. Porque não houve meio de fazer a vassoura funcionar. Nem mesmo com uma fórmula mágica para fazer voar vassouras quebradas. Que tinha acabado de aprender na minha enciclopédia nova. Vamos bater palmas para a bruxa? Viva a bruxa! Êêêê! Viva a bruxa! 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 Obrigado.